Pesquisas genéticas vêm avançando no Brasil para, entre outras coisas, melhorar as características nutricionais dos alimentos. A Embrapa Hortaliças, por exemplo, tem uma vitrine tecnológica com mais de 50 produtos. Só de tomates, são cerca de 15 variedades. O melhoramento genético dos tomates começa com a coleta manual do pólen de uma determinada espécie, chamada de pai. Esse pólen é transportado para uma planta que apresenta alguma característica distinta do que se quer, chamada de mãe. Na flor, é tirada a parte, digamos assim, masculina e é introduzido ali o pólen. A nova variedade não é transgênica, que é quando um alimento possui alguma característica que a natureza não seria capaz de criar. Mas é sim um fruto de melhoramento convencional, que tem como resultado um super tomatinho. Mas eu não estou falando de um tomatinho qualquer. Eu estou falando desse, do Zamir, que contém até três vezes mais licopeno do que o considerado normal no alimento. Além de ser mais benéfico para a saúde, tem alto valor agregado. Ele tem elevado licopeno, um dos maiores disponíveis até hoje no mercado brasileiro, em torno de 144 miligramas por grama. Ele é extremamente doce e tem um balanço ácido-açúcar extremamente adequado, que dá um sabor agradável a quem come. O teor de licopeno, que é responsável pela cor vermelha dos tomates, é bem superior no Zamir. Funciona como antioxidante e pode prevenir doenças. Ele tem uma função muito importante no organismo, que é diminuir a produção dos radicais livres. Com isso, acaba trabalhando na prevenção de várias doenças crônicas, como doença cardiovascular e alguns tipos de câncer, como o câncer de próstata, que é o que mais tem estudo relacionado ao licopeno, e outros tipos de câncer também, como o câncer de mama. Outra grande vantagem do tomatinho Zamir é que ele demanda bem menos agrotóxico na produção, pois é mais resistente a pragas comuns. Além disso, ele pode ser produzido em maior escala, em um espaço menor. Esse segmento grepe é um segmento de extremo valor agregado, porque todo mundo sabe da extrema qualidade que esses frutos têm. Então, para o produtor, com esses genes que bifurcam e chegam a dar 75 frutos por cacho, ele consegue produzir em pequena escala uma alta quantidade de frutos de valor agregado. Então, para a agricultura familiar, é uma excelente opção.